Nós estamos falando hoje sobre como o seu corpo vai ficar depois de um parto. E vamos desmistificar muitas coisas relacionadas ao parto, muitos mitos aí que andam falando sobre o parto. O primeiro que eu tô tratando é a incontinência urinária, é a bexiga caída, que muita gente fala que a via de parto influencia. O que seria incontinência urinária? E será que é verdade mesmo que as mulheres que têm parto normal, elas vão ser mais suscetivas a ter incontinência urinária? Será que realmente essa história de bexiga caída é verdade? Então, vamos primeiro entender o que seria uma incontinência urinária. Meninas, a incontinência urinária, ela é qualquer perda de urina. Então, você pode ter desde um escape assim, pequenininho, quando você, por exemplo, tá correndo, quando você tá tossindo, quando você espirra, quando você pula de uma cama elástica, quando você faz exercícios, qualquer perda e escape de urina já vai ser classificado como incontinência urinária. Até mesmo os casos mais graves, que é quando a gente não consegue controlar os esfíncteres vaginais e a gente acaba realmente soltando uma quantidade grande de xixi, que seria tudo que tá dentro da bexiga. Então, mesmo a perda pequenininha de urina, até a quantidade exacerbada de xixi e de urina, é classificado como incontinência urinária. Mas, o que que leva uma mulher a ter e outras mulheres a não terem incontinência urinária? Será que é a via de parto? Não! Nada a ver com via de nascimento, tá? A incontinência urinária, então, ela tem vários fatores. O primeiro fator seria a própria predisposição. Tem mulheres que elas já, mesmo não tendo gestações, mesmo elas não tendo filhos, mesmo elas não gerando um bebezinho, mesmo elas não tendo tido parto normal, elas acabam tendo, sim, incontinência urinária. Então, a primeira coisa é a predisposição. E isso a gente não tem como ir, né? É uma coisa, infelizmente, é a sua predisposição. Outro fator relacionado à perda de urina é a questão dos próprios hormônios que vão ser liberados na gestação. Então, o que que eu quero que vocês entendam? O que que seria a musculatura que sustenta o nosso bebezinho lá dentro e que sustenta a nossa bexiga? Se chama assoalho pélvico. A musculatura do assoalho pélvico é a que sustenta todo o nosso útero, ela é como se fosse uma rede protetora. Quando você vai começando a gerar o bebê, existe uma sobrecarga em cima dessa musculatura. E isso é normal. Então, toda a musculatura do assoalho pélvico vai ficar sobrecarregada e também os ligamentos. Só que, para agravar essa situação, a gente libera vários hormônios na gestação, certo? Um deles que a gente libera é o progesterona, que é o hormônio da gestação. O que que o progesterona faz no corpo de uma gestante? Ele libera toda a musculatura para ficar mais relaxada. E por que que o progesterona faz isso? Para justamente fazer a manutenção da sua gestação. Fazer com que você não perca o seu bebezinho. Então, todos os músculos ficam mais relaxados. E ele influencia diretamente na musculatura do assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico, ele é influenciado tanto pela gravidade, o peso ali do seu útero, né? O peso do bebezinho em cima, quanto também da progesterona. Então, um dos fatores que leva a mulher a ter a perda de urina na gestação, não é a via de parto. Mas sim, o número de gestações. Então, quanto mais gestações você tem, mais chance você vai ter de incontinência urinária. Porque o teu corpo, ele acumula o progesterona. Então, pensa, na primeira gestação você já liberou a progesterona. Daí você vem, tem a segunda gestação, aumenta mais a progesterona, a musculatura fica mais relaxada. Vai para a terceira gestação, meu, é quase que certeza que você vai ter perda de urina. Então, são vários fatores. O primeiro fator, como eu acabei de falar, é a predisposição. Meninas, algumas têm predisposição a já ter a incontinência urinária. O segundo fator é o número de gestações. Então, não tem a ver com a via de parto. Tem a ver com o número de gestações. Quanto mais gestação você tem, mais predisposição a incontinência urinária. E isso aumenta ainda por causa da influência do progesterona, do hormônio, que vai fazer com que a musculatura fique relaxada. Outra questão aí, atenção, meninas, que vocês têm como evitar, é o aumento de peso na gestação. Se você engorda demais na gestação, vai ser mais peso em cima desse assoalho pélvico. E aí você vai ter mais chance, mais predisposição a ter a incontinência urinária. Então, assim... Ai, meu Deus! Olha lá, as meninas agora vão me matar. Dizem que na gestação nós deveríamos engordar de 9 a, no máximo, 12 quilos. Só que assim, ó, eu vou falar a real. Nem eu, que sou educadora física e cuidei super da minha alimentação e fazia atividade física e tudo mais, blá, 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 eu consegui engordar isso. Não, gente. Da gestação do Vidal eu engordei 15 quilos e na gestação da Iris eu engordei 12 quilos. Então, eu fugi totalmente disso também. Mas eu tinha incontinência urinária? Não. Então, não é uma regra que, ai, porque você tá com sobrepeso na gestação, você vai ter incontinência. Não. Então, a principal coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que não tem relação nenhuma com a via de nascimento. Tem a ver com esses fatores que eu acabei de colocar. Tá, primeiro, pré-disposição. Segundo, a influência do progesterona. Terceiro, número de gestações. Quanto mais gestação, mais pré-disposição em continência urinária. E o último fator também é o aumento de peso na gestação. Então, é importante também fazer a manutenção do peso. Manter o seu peso ali, ó, estável, legal, bonitinho. Ok? Ah, mas me falaram que na hora do parto, quando você tá fazendo força, a tua bexiga pode cair. Gente, não tem absolutamente nenhum sentido também nisso. O que pode vir a acontecer é você fazer uma força exacerbada, uma força errada, e aí ter uma laceração muito grande, uma laceração que a gente chama aí de grau 4, e aí se influenciar e chegar até ter um problema de uretra, tá? Ou até esfíncter anal. Mas isso são mulheres que têm uma laceração de grau 4, e que aí a gente vai entrar já nesse outro mito, que é da laceração. Mas, antes de ir pra esse mito, eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho mais sobre incontinência urinária. Como eu posso prevenir a incontinência urinária? Exercícios. Então, um dos exercícios que toda gestante deveria fazer, na verdade, não só gestante, mas todas as mulheres deveriam fazer, desde muito jovens, são os exercícios de pomparismo. Os exercícios de pomparismo, ou conhecidos também como exercícios de quejel, ou exercícios de ginástica íntima, são muito importantes pra fortalecer a musculatura do assólio pélvico. Como nós acabamos de falar, existe uma predisposição já em algumas mulheres, então, por que não já prevenir? Então, o pomparismo, ele é pra prevenção de problemas de incontinência urinária. E se você pensa em um parto normal, melhor ainda, porque a gente vai fortalecer essa musculatura, que já está sobrecarregada, e vai te auxiliar no parto. Então, algo bem simples e bem tranquilo hoje, que eu quero passar pra vocês. Um exercício de pomparismo, tá? Todo mundo vai fazer comigo agora. Então, eu peguei aqui em casa... Se os homens quiserem fazer também, não tem problema nenhum. O exercício de pomparismo também pode ser para homens, tá? Eu peguei aqui em casa um saquinho, tá? Que o objetivo é que vocês tentem visualizar o assólio pélvico de vocês. Vamos, então, tentar aprender o que é o assólio pélvico, o que é essa musculatura que sustenta a sua bexiga e que sustenta o seu bebezinho. Então, ele é uma rede. É exatamente uma rede. Então, toda essa musculatura que sustenta o seu útero. Eu quero que vocês tentem visualizar, então, o corpo de vocês, como se você estivesse visualizando de cima pra baixo, tá? E todo mundo agora que tá aí, vocês vão sentar bem retinhas. Eu quero todo mundo agora com a coluna bem retinha. E sentada com a coluna reta em cima de dois ossos que se chamam isquios. Os isquios são os dois ossinhos que é a base da nossa coluna. Se você não sabe onde ficam seus isquios, você vai colocar as suas duas mãos no bumbum. Pega no seu bumbum e puxa assim, ó, o seu bumbum pra um lado. Puxa o seu bumbum pro outro lado. Mexe um pouquinho pra um lado e pro outro, que você vai ver que tem dois ossos. Esses dois ossos são os isquios, certo? Então, vamos imaginar que os seus isquios são essas duas pontinhas. Então, aqui a gente tem um isquio e na outra extremidade aqui a gente tem outro isquio, certo? Então, você está sentada sobre esses dois isquios. Na parte da frente do seu corpo, nós temos um outro osso, que é o osso da púbis, que é o osso da vagina. E atrás do seu corpo, nós temos um outro osso, que é o cox, que é o finalzinho, o rabinho da nossa coluna. Então, o formato do nosso assoalho pélvico é exatamente um triângulo, um diamante, na verdade. Então, de um lado nós temos o isquio, no outro lado nós temos o outro isquio, na frente nós temos a púbis, e atrás nós temos o cox. E a união de todos eles forma uma tela, que é o nosso assoalho pélvico. É isso aqui que sustenta o seu bebê, sustenta o seu útero, e é isso aqui que bem aqui no meio vai se abrir para o seu bebezinho nascer. Que lindo, né? Então, agora, pensa isso e uma bexiga em cima. Olha só! Isso aqui é o seu útero. Pesado, 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 e tem um bebezinho lá dentro. Agora, imagina um assoalho pélvico que nunca foi trabalhado, que nunca fez absolutamente nenhum exercício físico, e aí vem um bebezinho e simplesmente pressiona esse saquinho. Olha como que vai ficar! Super, super pesado. Sendo que ele deveria ficar assim. Só que você nunca fortaleceu essa rede. O que vai acontecer? Vai afundar. E aí você começa a pingar e vazar, que é a incontinência urinária. Então, a gente precisa fortalecer essa musculatura, a gente precisa fortalecer essa telinha que sustenta o nosso bebezinho para que a gente não tenha incontinência urinária e que a gente também consiga ter um trabalho de parto ótimo. Certo, meninas? Deu para tentar visualizar o que é o assoalho pélvico? Porque muitas mulheres não conseguem entender o que é isso. Então, é uma redinha e aí nós temos a nossa bexiguinha. Essa bexiguinha, ela deveria ficar aqui, ó, paradinha. Só que a maioria das mulheres não tem fortalecimento e aí essa bexiguinha vai lá para baixo e pressiona e acaba fazendo o xixizinho. Então, qual é o primeiro exercício que eu quero que vocês façam? Vocês estão sentadas na posição, certo? Já visualizaram o corpo de vocês, certo? Agora eu quero que vocês pensem que você tem que aproximar com uma força, que eu já vou explicar para vocês qual é, mas vocês têm que aproximar todos esses pontos. Então, os dois isquios vão se aproximar e o teu, a tua púlbis e o teu sacro também vão se aproximar. É como se a gente pegasse toda essa redinha e fizesse isso, certo? Então, para visualizar isso, vocês vão pensar como se vocês tivessem que fazer esse diamante se aproximar. Então, os dois isquios vão vir e se aproximar e a púlbis e o cóccix vão se aproximar. E tudo isso vai ficar no centro do teu corpo. E aí você vai pensar que você tem que puxar isso para cima, como se fosse segurar o xixi. Só que tudo isso com a respiração. Meu Deus, Tiffany! Aham! Esse é só o primeiro exercício de pomparismo. Então, ó, meninas, vocês vão sempre puxar o ar pelo nariz. E quando você puxa o ar pelo nariz, você tem que encher o seu pulmão, encher a sua caixa torácica. Você não pode encher a barriga. Então, coloca a tua mão na barriga agora e puxa o ar. Se você sentir que a tua barriga está inflando, é porque está errado. A tua mão não pode mexer. O que tem que mexer é aqui em cima. Então, bota uma mãozinha na barriga e uma mãozinha no peito. E agora puxa o ar. Aonde tem que subir é na mão. A barriga não pode mexer. Quando você solta o ar, aí você puxa essa bolinha lá para cima e segura o xixi. Puxa o ar. Solta o ar e segura o xixi. Vocês vão sentir, se você fez certo aí na tua casa, você vai sentir um tremor dentro do canal vaginal. Vai sentir assim, ó. Como se fosse uma cocequinha lá dentro. Ou sente até uma cólica. Como se fosse na base do útero. Você sente uma dor mesmo, uma cólica. Se você fez certinho, você vai sentir isso. Se você não sentiu, você tem que praticar de novo. E eu quero, meninas, que vocês se comprometam a fazer isso até o final da nossa semana, até segunda-feira. Eu quero que vocês façam isso pelo menos 30 vezes. Todos os dias. Combinado? 30 vezes. Bem facinho esse exercício. É o primeiro exercício de pomparismo para justamente vocês conseguirem entender aonde fica essa telinha. Então, puxa o ar pelo nariz, sempre enchendo o pulmão. Solta o ar pela boca. E segura. Puxa o xixi. Então, quando você solta o ar, a bexiga que estava lá embaixo, a ideia é fazer essa bexiga ir lá para cima. E aí, junto, o seu assoalho pélvico vai subir. Então, essa bexiga que está lá para baixo, solta o ar e suga essa bolinha lá para cima. Como se você tivesse que realmente puxar o bebezinho lá para cima ou segurar o xixi. Ok, meninas? Compreendido? Então, esse é o primeiro exercício. Então, desmistificando esse primeiro mito que é do, ai, bexiga caída, porque você vai ter parto normal, você vai ter bexiga caída. Ok? Desmistificado. Não existe isso. Não é correlacionado a via de nascimento à incontinência urinária. Mas sim a esses fatores. Predisposição, número de gestações, aumento de peso nas gestações e a liberação de progesterona. Então, imagina comigo, uma mulher que está na sua terceira gestação e que em cada gestação ela engordou 30 quilos. E ela nunca fez exercício de assoalho pélvico. É batata que essa mulher vai ter incontinência urinária. E ela sim vai ser a que mais vai ser prejudicada. Essa musculatura vai estar super prejudicada e talvez ela realmente tenha que fazer um processo cirúrgico pra colocar uma telinha. Daí é colocada uma telinha mesmo pra poder sustentar o útero e a bexiga. Porque senão cai tudo mesmo. Então, meninas, se vocês não querem isso, bora fazer exercício de pomparismo. Quem não me segue no meu canal, tem inúmeros exercícios de pomparismo lá. Tem uma sequência inteira de exercícios que eu já coloquei pra vocês. E pode ser praticado desde o primeiro trimestre. Pode ser praticado com mulheres que não estão grávidas. E também as puérperas também podem fazer. Beleza? É um exercício pra vida. Os exercícios de pomparismo. Ok? Segundo mito que eu quero desmistificar hoje é da hemorróidas. Ai, mas então, se você já tá com hemorróidas, minha linda, e esse é o médico falando, se você já tá com hemorróidas, você não vai conseguir ter parto normal, porque senão a tua hemorróidas vai aumentar. Meninas, não tem absolutamente nada a ver também. E primeiro, se você está com hemorróidas agora, aí em casa, se sinta abraçada. Por que que eu tô falando isso? Porque, gente, muitas gestantes sofrem de hemorróidas. E a maioria tem vergonha de falar. A maioria acha que é só com elas, que elas estão sozinhas. Não! Pode ter certeza absoluta que isso é algo que é super comum entre as gestantes. E eu fui uma que tive hemorróidas nas duas gestações. Eu sei exatamente o que você está passando. E o porquê que acontece a hemorróidas na gestação? Cara, é a mesma coisa da incontinência urinária. Como a gente vai liberar aquele progesterona? O progesterona faz com que toda a musculatura fique relaxada. Então, um dos órgãos que o progesterona afeta é o intestino. Por isso que mulheres grávidas têm prisão de ventre. Então, ele faz com que o movimento do peristaltismo não aconteça tão facilmente. E aí, isso resseca as fezes e você vai ter dificuldade para evacuar. Quando a gente resseca as fezes, a consequência pode ser as hemorróidas. Existe também predisposição, existe fator genético, etnia, vários outros fatores que influenciam para que a mulher tenha hemorróidas. Mulheres que têm o costume de comer muita comida apimentada, muito condimentos. E outra questão também é a parte circulatória. As grávidas, olha só, gente, vocês vão ter uma circulação sanguínea de 6 litros de sangue a mais por minuto. Cara, pensa! É muito sangue sendo bombeado no teu corpo. Por isso que mulher grávida não sente frio. Sempre está com calor. Calor, 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 calor. Porque, óbvio, é muito sangue no teu corpo. Só que como tem muito sangue, esse sangue precisa fluir. Certo? No teu corpo. Mas o que acontece? Lembra do nosso assólio pélvico? Esse cara, ele sustenta a sua bexiga, sustenta seu útero e também sustenta o seu ânus. Certo? Ele é uma musculatura que sustenta toda essa parte pélvica. O que acontece é que a sobrecarga em cima desse assólio pélvico pressiona também ligamentos e toda a parte muscular e ligamentar. E aí existe uma veiazinha que fica exatamente na nossa pubis que faz o retorno venoso da parte de baixo do nosso corpo para cima. Só que como está o assólio pélvico sobrecarregado, às vezes existe uma obstrução dessa veia. E aí o sangue não bombeia para cima. O sangue fica só nas pernas. Fica ali. E fica ali. E fica ali. Não consegue subir. E aí a mulher incha. A mulher começa a ter varizes. E ela consegue a famosa hemorroidas. Então, dica para as meninas que estão passando pelas hemorroidas. Primeiro, exercício físico. Vocês precisam desobstruir essa veia. Então, uma maneira é fazer exercícios específicos de alongamento de pélvica. Então, exercícios na bola, alongamentos. Depois eu posso até passar para vocês. Outra maneira é a própria drenagem linfática e exercícios de panturrilha. Sabe aquele exercício só de ficar subindo e descendo o pé? Esse exercício de panturrilha, ele já faz o bombeamento do retorno venoso. O nosso segundo coração, que a gente chama, é a panturrilha. Então, é a panturrilha que é responsável por fazer esse retorno para cima. E se você não tem uma boa estrutura, se você é sedentária, nunca fez exercício físico e tudo mais, vai ficando tudo lá para baixo. E aí, somado ao fator da progesterona, somado ao peso, somado ao bebezinho que está ali, e talvez até a tua parte alimentar não está legal, você começa a ter hemorroidas. Ai, mas vai aumentar na hora do parto? Não, meninas. Inclusive, depois que o bebê nasce, todo o intestino retorna para a sua posição. Por quê? Porque tem baixa de progesterona, automaticamente na hora do parto, você já vai ter uma queda bruta da progesterona, porque daí entra o hormônio, o estrogênio, que é o oposto, que é justamente para fazer o útero contrair. Por isso que o progesterona tem que baixar. Então, no final da gestação, o progesterona baixa, e é isso que vai fazer você também entrar em trabalho de parto. E aí, abaixando o progesterona, o intestino melhora, por isso que as mulheres em trabalho de parto, quando elas estão perto de ganhar bebê, elas têm um monte de piriri, o intestino solta, porque volta novamente a trabalhar esse intestino, e o progesterona tem uma queda, e o seu intestino vai voltando, e a hemorroidas vai voltando. E também porque o bebezinho sai, então a cabeça do bebê não pressiona mais o intestino para baixo. Então, saindo o peso do bebê, o intestino volta ao normal. Então, fiquem muito tranquilas com relação a hemorroidas, não tem absolutamente nada a ver com via de parto, você não tem que marcar a sua cesariana, porque você está com hemorroidas. Uma dica preciosa que eu dou para quem está com hemorroidas, é banho de assento com água e sal marinho. Dez minutinhos, ferve uma água lá, coloca o sal marinho e senta. Outra coisa é supositório de babosa. Eu curei a minha hemorroidas com supositório de babosa, e tenho babosa aqui em casa, e sempre que tem alguma coisa, eu já, opa, vamos usar babosa também. Eu vou gravar um vídeo, inclusive, acho que semana que vem, né amor, que a gente vai gravar esse vídeo, falando exatamente sobre a hemorroidas, e passando para vocês dicas de maneiras naturais para tratar a hemorroidas. Mas fiquem bem tranquilas que não é motivo para desespero, faz parte da gestação, isso é muito comum e muito mais do que vocês imaginam, só que a mulherada não fala, por vergonha, tá? Então, não tem nada a ver também marcar uma cesárea por causa da hemorroidas. Outra coisa que eu quero falar na live de hoje, que é um grande mito também, e um, não um mito, mas um medo das mulheres, é com relação à laceração de parto. Nossa, quantas mulheres me mandam mensagem dizendo que tem medo do parto normal, que tem medo que vai rasgar lá embaixo, e que vai destruir tudo. Gente, outro mito completo, tá? Porque o que acontece? A laceração de parto é quando você faz uma força exacerbada, uma força errada. O problema é que a grande maioria das mulheres, na hora do parto, elas se desesperam. Quando elas começam a sentir a cabeça passando, elas começam a fazer muita força, o que na verdade não deveria ser assim, deveria ser o oposto. As mulheres, elas deveriam soltar o assoalho pélvico e relaxar, fazer com que o bebezinho passe. Só isso, tá? Então, vamos ao nosso assoalho pélvico de novo, tá? Esse é o nosso assoalho pélvico. Só que agora a gente vai brincar que essa bolinha é o seu bebê. E esse bebezinho tá lá dentro do seu útero, certo? Vamos agora fazer a visualização de um expulsivo. Olha que doideira, eu vou inventar aqui, porque hoje o Tico não veio. O Tico tava lá no consultório, senão eu fazia com o Tico mesmo, que é o nosso boneco e mãe que dá pra entender. Então, aqui é o seu colo do útero e aqui é a cabeça do seu bebê, tá? E ali é todo o assoalho pélvico, ó. É todo o que eu acabei de falar pra vocês. Então, isquio, isquio, pulbis e cóccix. E aqui o seu bebezinho está saindo, tá coroando, tá nascendo o seu bebê. Você dilatou 10 centímetros e o seu bebezinho tá nascendo. Aqui pra cima é o seu útero e aí o bebezinho tá nascendo. Se você já chegou no expulsivo e o bebê já tá coroado, por que que você tem que fazer força? Vocês entendem que não precisa fazer força? Porque toda musculatura já está totalmente aberta. Se você não precisa fazer força, a única coisa que você precisa fazer é deixar ele passar. E aí ele nasce. O problema é que a maioria das mulheres, quando chega nesse momento que elas sentem que a cabeça está saindo, que é o que a gente chama de círculo de fogo. Por que que é círculo de fogo? Porque toda essa musculatura aqui, ó, vai ficar muito esticada. Vai ficar 10 centímetros esticada. Quando a mulher sente o círculo de fogo, que ela sente a ardência, ela começa a querer fazer muita força. E ela faz muita força, muita força, e aí esse bebê vem com tudo. E aí rasga. Ele não faz esse movimento lento de descida. Então o principal erro das mulheres quando tem laceração é porque fizeram força na hora errada. Só que não tô falando pra você ficar desesperada. Eu não tô falando isso porque talvez você escutando essa live esteja Ai meu Deus, mas eu não vou saber fazer a força. Não tem que saber fazer força. Essa é a questão. Você não tem que treinar a força pro parto. Você não tem que pensar nisso na hora. Você simplesmente tem que deixar acontecer. O expulsivo perfeito é aquele expulsivo aonde a mulher deixa o seu corpo agir. Aonde ela simplesmente não faz força. Porque o expulsivo, gente, ele é natural. Ele é intuitivo. A gente não precisa treinar a força do expulsivo. Ela vem. É uma vontade de fazer força que é incontrolável. Não tem como uma mulher controlar a vontade de empurrar o seu bebê. Só que o problema é que a grande maioria das mulheres não são respeitadas. Então, quando começa o expulsivo, vai chegar aquele médico ou aquela enfermeira fofinha e vai começar a falar Mãezinha, faça força de cocô porque senão teu bebê pode morrer aí dentro. Primeiro, meninas. É um bebê ou é um cocô que vai nascer? É um bebê. Se é um bebê, a força tem que ser direcionada para o canal vaginal e não para o canal anal. Se você faz força de cocô, você direciona a força para o canal anal. Aí você começa a fazer força errada. Por isso, a importância de vocês fazerem uns exercícios de pomparismo porque vocês vão entender aonde é o canal vaginal. E a hora que vier a vontade de fazer a força, você só faz força. Tipo, escuta teu corpo. Não precisa escutar o médico e não escuta a enfermeira porque a mulher, quando está tendo contração, ela vai ter vontade de fazer força. Mas quando ela não está com contração, ela não tem vontade. Só que é aí que está o problema. As mulheres que não têm orientação, que escutam o médico, o médico vai falar para fazer força independente da contração. E é aí que rasga. Porque você tem que trabalhar junto com o seu útero. Então, se o teu útero empurra o seu bebezinho para baixo, aí você faz força. Agora, se o teu útero não está empurrando o bebê para baixo, não faça força. Porque você vai estar empurrando a cabeça de um bebê no assoalho pélvico, forçando a saída dele. E eu não quero que vocês forcem. Eu quero que vocês deixem a natureza agir. Então, a cabeça desse bebezinho tem que estar lá, coroada. O teu útero vai estar aqui em cima. Quando o útero empurrar o bebê para baixo, aí você faz força. Agora, se você não está tendo contração, não tem por que você fazer força. Isso aqui que vai lacerar. Só que a maioria das mulheres não tem essa orientação. E elas acabam escutando a enfermeira ou escutam o médico e é aí que lacera. Então, a prevenção da laceração é você escutar o seu corpo. Quando você tiver vontade de fazer força, aí você faz força. Outra questão relacionada também à laceração é a posição. Nós já sabemos que a pior posição para um bebê nascer é deitada de barriga para cima, que é aquela posição ginecológica. Justamente porque essa cabecinha aqui, quando ela estiver passando, ela vai estar pressionada sobre o osso do cóccius. Lembra que eu falei? Isquio, isquio, pubis, que é o osso da vagina, e aqui embaixo o cóccius. Se você tem que fazer força para esse bebê passar, como você vai fazer força se esse cóccius está fazendo isso aqui, com a cabeça do bebê? Vocês entendem que não faz isso? Faz isso. Então, diminui a passagem do bebê. Por isso que posições verticais são mais fáceis para o bebê nascer. Então, a dica que eu dou também para prevenir lacerações é que você não ganhe na posição deitada, porque você vai diminuir o espaço para a cabeça do bebezinho passar. Só que daí envolve questão de médico, o médico aceitar, você ganhar na posição vertical e não na posição horizontal. aí entra todas aquelas questões que a gente já conversou nas lives anteriores, tá? Mas tirem, então, desmistifiquem esse mito de que via de nascimento, que parto normal vai fazer com que você tenha laceração e que você fique toda rasgada. não. Na verdade, é a assistência inadequada no expulsivo que vai fazer você ter laceração. Inclusive, eu, olha, não lembro a última vez que eu tive parto com laceração que precisou de sutura. Quando tem uma laceração, é só de grandes lábios ali, é super superficial, é pele só, que cicatrizaria tranquilamente, mas a gente faz só para não ficar meio desbeiçado, sabe? Para ficar... E pronto, dá uma arrumadinha. Mas é estética. Não influenciem absolutamente nada na parte muscular. Última coisa, um minuto, daí a gente vai abrir para perguntas, tá? Tudo bem? Então tá. A questão do vou ficar larga. Outro mito absurdo também que a mulherada escuta por aí. Ah, eu não quero ter parto normal porque eu vou ficar larga. Então, olha, meninas, como o nosso corpo é milagroso e é perfeito e tudo é pensado, né? Nosso corpo foi feito para parir. Então, o que vai acontecer na hora do expulsivo? Vamos imaginar, esqueci de pegar a boneca. Ia pegar a boneca também, mas tudo bem. Vamos imaginar que a minha mão é um bebezinho, tá? Esse bebezinho está passando pelo assoalho pélvico, certo? Quando o bebezinho começa a descer o canal vaginal, ele vai fazendo um movimento de rotação. Então, ele vai girando, girando, girando dentro da pélvica da mãe. Ele faz um movimento de três giros na pélvica até ele sair. E, inclusive, o último giro é visualizado quando a cabeça já está saindo. A gente vê a cabeça do bebê girando e aí ele nasce. É lindo de ver. quem conseguir visualizar a saída de um bebê, olha. Olha, meninas, vocês podem pedir para olhar por um espelho. O acompanhante, olha também. Cara, é incrível. É perfeito de ver o movimento que o bebê faz, tá? Mas, por que eu estou falando isso? Para que vocês consigam entender que o canal vaginal, ele é moldável. Então, a cabeça do bebê vai passando, coroa, coroa é quando fica com uns 10 centímetros. só que aí a cabeça vai passando, a cabeça é a parte maior. Quando você chega no pescoço do bebê, o canal vaginal já vai se estreitando, vai fazendo isso, ó. Já vai fechando, fechando e o bebê está lá, saindo e girando. E aí o teu canal vaginal vai fechando, fechando, fechando. A hora que passa o bebezinho, o teu canal vaginal fecha. É automático. É incrível. Tanto que se a gente tiver que fazer um exame de toque, às vezes o médico precisa fazer uma revisão do útero, dar uma olhada se está tudo certo lá dentro e tudo mais. Quando ele for fazer o exame de novo, de toque, já não entra mais o dedo dele. É como se você tivesse virgem novamente. Vai ficar tudo fechadinho, bonitinho, lindo, maravilhoso. Eu falei que vocês iam dar uma de risada com a live de hoje. É engraçado mesmo, mas a gente tem que falar disso, né mulherada? Então assim, para os homens que estão assistindo essa live, não achem que a tua mulher vai ter parto normal, ela vai ficar larga e aberta 10 centímetros para o resto da vida. Não. Passou o bebezinho, esse canal vaginal já se fecha, fica fechadinho, bonitinho e perfeito para ter um novo filho. Inclusive, tem muitas mulheres que falam aí que depois do parto, e eu sou a prova disso, quando a gente vai ter a nossa primeira relação sexual após um parto, dói meninas, como se fosse a primeira vez, como se fosse você perder a virgindade novamente, porque fica tudo apertadíssimo. Então tem mulher que fala aí que inclusive depois do parto ficou mais apertadinha ainda de quando era antes.